Eu quero aqui, César, publicamente, te dizer muito obrigado por esses quatro anos e te confirmar e te desafiar para continuar inovando nos próximos quatro anos à frente da administração penitenciária do Estado do Rio de Janeiro. Porque você é uma pessoa inquieta, no bom sentido. Você é uma pessoa inquieta. Você é uma pessoa que quer sempre o melhor. Você é uma pessoa que sabe conciliar os interesses corporativos, mas os interesses da sociedade, com liderança para dentro e para fora. Isso é muito importante. É muito bom a gente ter uma secretaria de segurança nas mãos de um secretário como o Mariano Deltrani. E eu tenho que agradecer a ele, a sua equipe, ao Roberto Sá, que é delegado da Polícia Federal, secretário em exercício, ao Milagres, comandante da PM em exercício. E dizer também que são quatro anos de agradecimento e quatro anos futuros de muita relação à frente da cimentaria de segurança pública. Porque essa equipe também vai continuar comandando a área de segurança pública do Estado. E eles merecem uma salva de palmas. A gente pegou um Estado muito de lapidado. Na área da segurança, a gente está aí com os resultados, mas com muito desafio pela frente. Você pega o filme Tropa de Elite 2, e ele mostra uma época que, graças a Deus, hoje, não existe mais no Rio de Janeiro, de conivência com a milícia. Quando o nosso governo assumiu, sabe quantos milicianos tinham presos? Quatro. Quatro milicianos presos em 2006. Quantos milicianos têm presos hoje? Mais de quatrocentos. Hoje tem deputado, tem vereador, aliás, um hoje foi caçado na Câmara, preso pelo nosso governo. E que envergonham corporações como o Corpo de Bombeiros, como a Polícia Militar, como a Polícia Civil, ou mesmo como a Administração Penitenciária, quando se envolvem com esse tipo de crime. Porque o Rio de Janeiro foi muito abandonado. Em todos os sentidos, abandonado da ausência de parceria com o governo federal, abandonado financeiramente. Vocês estão entrando num momento em que o contra-cheque de vocês será pago, o salário de vocês, no segundo dia útil do mês, os colegas mais antigos de vocês, e vocês podem confirmar isso, com os seus colegas mais antigos, chegaram a receber salários no 15º, 18º dia do mês. O Regis Fischner, que é o meu chefe da Casa Civil, senador, que assumiu no meu lugar o Senado, mas que foi governar comigo, como disse o César muito bem, o meu braço direito e o esquerdo, é procurador do Estado, professor da UERD. Chegou a receber quando, no dia 22 do mês seguinte, o Milagres também com certeza, o César também que é coronel, o César Calixto também é coronel, não sei se a Tatiana é funcionária de carreira, se é funcionária de carreira do Estado, não. Mas quem é funcionário de carreira sabe do que eu estou falando. Décimo terceiro, no ano seguinte, pago, já recebeu contra-cheque sem salário. É importante as pessoas lembrarem, porque a gente às vezes perde a memória, de como a gente pegou esse Estado. A gente vai encontrar problemas, vai maracanãzinho, se rodar aqui vai vir muito defeito. Salário da gente, claro que sempre é melhor pagar mais. Tudo pode ser melhor, segurança, tem um desafio gigantesco, as condições das cadeias, as condições dos presídios, mas tem algum sistema penitenciário estadual melhor do que o do Rio de Janeiro? Não, não tem. Hoje nós estamos acabando com a PM dentro dos presídios. Isso é um fato histórico. São mais, me diziam milagres, é mais PM na linha vermelha, é mais PM na linha amarela, é mais PM na linha Brasil, é mais PM ajudando lá o Morro Azul. Isso é quase um batalhão, não é verdade? É um batalhão, 456 policiais militares. Então, eu estou aqui muito feliz de estar aqui com vocês, vocês têm um desafio muito grande pela frente. Vocês vão cuidar da segurança e da vida de pessoas, do lado de fora e do lado de dentro. O sistema prisional é um sistema onde você dá garantia à sociedade, da manutenção daquela pessoa cumprindo pena, mas ao mesmo tempo, de maneira firme, disciplinada, mas humana, com programas de recuperação para aqueles que queiram mudar o roteiro das suas vidas. As pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes, mas as oportunidades têm que ser dadas igualmente. E o César e a sua equipe, seus subsecretários, seus coordenadores, seus diretores de presídios, têm procurado, dentro de todas as dificuldades, oferecer uma oportunidade para essas pessoas. Quero ao excelentíssimo senhor governador, ao excelentíssimo senhor secretário César Rubens, deixar de coração nossos agradecimentos por tanto que foi feito nesses últimos quatro anos, hipotecando total e absoluta colaboração nos próximos quatro. Obrigado, governador, por confirmar o nosso secretário. Governador, tira a foto rapidinho e beijo, governador. Certo. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.